A quadrilha agia em locais de grande concentração de carros na capital e no interior do estado. Eles usavam chave-micha e chave de fenda para furtar acessórios de carros e objetos que estavam dentro dos veículos. Eles combinavam, justamente um ciente de festa na cidade, combinavam e saíam observando os carros. Eles viam o movimento de pessoas e carros, se deslocavam e começavam a abrir com chave-micha ou chave de fenda os veículos. Isso até determinado horário para não chamar atenção. Em praias também, muito aos sábados e aos domingos. A polícia vinha investigando o grupo desde o último mês de novembro e resolveu deflagrar a operação antes do pré-caju para evitar mais roubos. José Robson Santos Ribeiro, 27 anos, é vendedor de carro. Alan dos Santos, 26, está desempregado. Marcelo Aragão de Brito, 29 anos, office boy. Os produtos eram vendidos aqui nesta loja de revenda de carros na Avenida Coelho e Campos. A polícia apreendeu todos os acessórios e está verificando quais são os furtados. Albert Aguiar Caldas, 23 anos, é o dono da loja. Além dos quatro acusados, uma adolescente foi apreendida. Entre os materiais, a polícia encontrou quatro armas de fogo. As armas, o José Robson passou para a adolescente, que era sua namorada, que também chegou a ser apreendida, de 17 anos. E quando, do cumprimento de busca e apreensão na casa da namorada, encontramos as pistolas que ele pedia para que ela guardasse. Então, o José Robson, aí eu até adianto, era também suspeito de estar praticando outros atos com violência à pessoa, aí roubo, sequestro relâmpago. Estamos investigando essas ações também. A situação dela? Ela chegou a ser apreendida durante o sábado, mas já foi até liberada, foi apresentada ao Ministério Público, seguindo todo o protocolo legal, porque não houve violência à pessoa, enfim. Ela foi liberada, entregue à mãe, já apresentada ao Ministério Público no dia de ontem. Obrigado. 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 Obrigado.